Sempre, sem dúvida nenhuma, maravilhoso jogar no Maracanã. Aproveito até para convocar os nossos torcedores que estejam presentes e nos apoiam como sempre fizeram, porque sempre fazem a diferença e isso é muito importante para nós. Estar de volta, como eu disse, é muito bom. Apesar do gramado, pelo que eu vi e tenho acompanhado, estar em péssimas condições, inexplicávelmente. Isso, com certeza, todos nós perdemos com esse tipo de situação e realidade, mas nunca foi e nunca será uma desculpa. Nós entraremos para vencer e, acreditando sim nessa atmosfera especial que tem o Maracanã, temos que usar ela ao nosso favor.